O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já julgou mais de 70% dos processos de registros de candidaturas às eleições 2022 no Estado. A Soraya Barros tem mais informações pra gente. Cid, o Tribunal Regional Eleitoral recebeu mais de 1.500 pedidos de registro de candidaturas. Já foram julgados mais de 70% deles. 1.095 candidatos tiveram seus registros aprovados. Outros 93 renunciaram e 23 tiveram os pedidos indeferidos porque não atenderam a algum critério que foi estabelecido pela Justiça Eleitoral. O perfil do candidato que hoje concorre às eleições de 2022 é este daqui. Olha só, a maioria dos candidatos tem ensino superior, é do sexo masculino, casado com idade entre 45 e 49 anos e branco. 69 candidatos tentam a reeleição, sendo deles um governador, um vice, um senador, 23 deputados federais e outros 43 estaduais. 474 candidatos têm algum tipo de deficiência e dois deles pediram o nome social. Nas eleições de 2022, 32 partidos estão competindo e três federações. Voltamos ao estúdio.